Fala gente peros, beleza? A Ubisoft está lançando o seu Cloud Game, onde ela está disponibilizando um teste de uma hora gratuita no jogo Avatar Frontiers of Pandora. Então a gente vai testar aqui, eu vou mostrar como que você também pode testar aqui no Brasil, é bem de boa, e vamos ver como é que ele vai se comportar, né? Já que ele está em teste ainda, é uma espécie de beta, então provavelmente a gente vai ter algum tipo de problema, mas é só pra gente conferir esse Cloud Game aí da Ubisoft, eu quero falar umas coisinhas também a respeito sobre isso. Beleza? Então, vamos lá! Esse teste vai de 1º de agosto até o dia 6 de agosto de 2024, e você pode acessar o teste técnico da Ubisoft Connect Cloud Streamer com o jogo Avatar Frontiers of Pandora, e você pode testar até 1 hora gratuitamente no seu PC. Observe que o teste técnico é limitado aos primeiros 10 mil players elegível, então até a hora que bater os 10 mil que talvez você não consiga acessar, mas eu consegui, então provavelmente ainda deve estar rolando de boa. Para ser elegível e acessar o teste técnico, você precisa residir no Reino Unido ou nas regiões dos Estados Unidos, mas a gente vai conseguir testar aqui no Brasil, ter pelo menos 8 anos, e não ter o jogo ainda na sua biblioteca, você não pode ter o jogo comprado. E também certifique que sua conexão tenha pelo menos 30 megabits por segundo. Isso aqui, hoje em dia qualquer internet tem, né? Para acessar o recurso do Ubisoft Cloud Streamers Features, você precisa logar com a sua conta do Ubisoft Connect, e lá na seção Joga de Graça você vai procurar o jogo Avatar, depois selecionar Jogar Instantaneamente. Assim, você não vai conseguir testar esse Cloud Game nos navegadores por enquanto, é apenas no Ubisoft Connect, você vai ter que baixar aí no seu PC, e quando você iniciar sem estar com uma VPN, que você vai precisar de uma VPN, não vai aparecer esse PlayStand, ok? Então você precisa ativar uma VPN. Eu uso a Urban VPN, que é muito boa, você pode usar a VPN que você quiser, só que aqui ela tem uma conexão boa, e é limitada, você pode usar quantas vezes você quiser, então dá para funcionar de boa. Então o que a gente vai fazer? Seleciona aqui a região dos Estados Unidos, que é a região mais próxima, né? Você vai clicar aqui para ela habilitar a VPN, espera ela conectar. Eu recomendo você, antes de ir, no caso aqui, como eu já tenho a Ubisoft aberto, mas você fechar o aplicativo, né? Ligar a VPN antes, aí depois você abre o aplicativo para ele aparecer aqui, esta aba do jogo, para você jogar com VPN, beleza? Eu vou arrastar aqui para o outro monitor, e aqui vai aparecer o único jogo que está disponível para você testar uma hora gratuito. É apenas esse avatar, não tem outro jogo. Então a gente vai clicar em Play Stand, ele vai procurar uma máquina, as máquinas, pelo que a gente viu no site, lá das notícias e tudo mais, são da própria Ubisoft, né? Então, dá para jogar com o mouse e teclado, e eu não testei o controle, né? Até dá para a gente testar aqui com o controle. Então ele vai estar dando o load na stream, e aqui é o seguinte, lá em cima vocês estão vendo ali, que se você apertar Shift mais F2, ele vai exibir aqui o layout, né? Onde vai mostrar aqui a latência, que é que a gente está usando VPN, então a latência vai ser alta, só que ele vai cair, tá? Em volta e meia ele vai dar uma oscilada, mas ele vai estabilizar para a conexão normal, 160, é como se você estivesse usando aí o de forçamento americano, ou o boosteroid mais ou menos. Aqui eu já testei um pouco, então a gente só tem 45 minutos, não sei se isso vai ser renovável, provavelmente não, assim que acabasse, essa uma hora eu acho que não vai ter como você acessar novamente, a não ser que você crie outra conta, mas não compensa, né, cara? É um jogo só, então não tem porquê você fazer isso aí. E do mais, é isso, ó. Ele vai mostrar que a conexão é good, não é good não, cara. Não é good não. Mas beleza, vamos dar aqui F2 de novo. E aqui você vai escolher, escolher, o mod de combate e tudo mais. Escolha o jeito que você quiser, não tem importância. Aqui é mais a questão do jogo. Eu acho que eu vou ter que fazer de novo aqui, porque é muito diálogo no começo, bastante diálogo, eu pulei bastante. E quando você começa a mexer o personagem, vai uns 20 minutos aí, diálogo e conversa. Eu acho que eu vou ter que começar tudo de novo. Ele não vai salvar o progresso, então se você jogar isso aqui e vier comprar o jogo no futuro, você não vai ter o progresso da onde você salvou, você vai ter que começar tudo de novo. Eu vou escolher aqui, low e guild. É só mesmo pra gente iniciar o jogo. É, eu vou ter que começar tudo de novo. Mas esse começo aqui eu vou deixar rolando só pra gente perceber que mesmo a gente usando VPN com uma conexão que sim, que ela não libera toda a banda da internet, dá pra perceber que a qualidade de transmissão até que tá razoável. A gente vai ter umas travadinhas ou outras porque é VPN, super longe, mas no geral eu tô achando uma qualidade boa, assim. É superior ao xCloud. A gente pode perceber que é um pouco superior. Ó, as travadinhas aí por conta da VPN, mas o ping tá aqui aceitável, né? A fluidez até que parece que é mais bacana. Vou ter que fazer uns cortes no vídeo porque mesmo pulando os diálogos ainda vai demorar bastante. Então, eu só vou deixar rolar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou tomar um chimarrão aqui, né? Se você é novo no canal já vai se inscrevendo e se você ainda se você é inscrito no canal deixa o seu like aí. Quando o uso da VPN sobe lá em cima, né? O ping vai lá em cima e dá essas travadas aí, ó. Mas depois ele se estabiliza. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês, se você desativar a VPN o jogo sai. Não tem como você jogar sem que a VPN esteja desativada. Pelo menos com a urba VPN, né? Não sei com outras. Então aqui ele vai começar a otimizar o jogo. Demora um pouquinho. Eu vou pular todas as partes aqui e só vou voltar quando tiver a Gameplay em si. Beleza? Então, vamos lá. Bom, galera. Estamos aqui na criação do personagem. Só vou confirmar aqui. Tem muito diálogo, tá? Você vai ficar aí um bom tempo aí só pulando o diálogo. Tem bastante CG também. O jogo tem bastante ceninha aí pra sugar o nosso tempo. Eu vou pular aqui o máximo que der. Eu quero mexer também nas configurações e vídeos, essas coisas, né? Bom, aqui a gente já tá jogando. A latência é boa, cara. Tipo, a latência ou o tempo de resposta é bom. Deixa eu ver se funciona o controle, né? Falar bem. Aqui me pede... Opa! Aí sim, cara. Tá bom, cara. A latência tá tipo o 24 sinal americano ou no boosteroid. No caso aqui tá maior, né? Que o 24 sinal americano eu pego menos e o boosteroid também. Bom, a qualidade aqui tá bacana. Eu digo que tá melhor que o Xcloud. Pouca coisa é melhor, né? Porque acredito eu que essa... essa VPN ela não libera toda a banda da internet. Mas ela tá aqui e tá indo bem. Tem como você mudar a linguagem. Deixa eu desconectar o meu controle que ele tá... com drift. Aí sabe como é que é, né? Então tá, galera. Eu fui desconectar o meu controle aqui e simplesmente o jogo não quis reconhecer mais o mouse. Vamos mudar aqui a linguagem. Vou colocar aqui em português. Tem como colocar dublagem, mas... Você tem que acessar as configurações lá do jogo e eu não testei isso aí. Então a gente vai colocar aqui English. Tirar de English. Vamos colocar aqui pra português brasileiro. Aqui vai pedir pra você fazer mais um download, né? Da dublagem, né? Mas é só lá na biblioteca dos jogos. Mas, tá. O que importa aqui é a interface. Beleza. Vamos aqui pra aba de vídeo. Pra gente dar uma olhada aqui. Ele errou as... Tá em Full HD. Aqui eu não mexi em nada. Vamos na parte de gráficos. Na parte de gráficos a gente percebe que a NVIDIA... Uma placa de vídeo da NVIDIA A10 coloquei aqui no alto parece que deu uma travadinha, mas... Foi só o ping que subiu mesmo. Deixei estabilizar. ativo, né? Desculpa, obrigado. Tratando a NVIDIA não foi parte da minha treinamento. A verdade tá boa, cara. Assim... Por incrível que pareça, tá melhor que a X-Cloud, né, bicho? Ah, uma coisa que eu falei que ia comentar, né... A respeito... Esse... Vocês sabem que a Ubisoft já tem os direitos de streamer depois que a Microsoft comprou Activism Blizzard, né? Então... Ela tem o domínio na parada. O que que eu... A gente tá supondo? Talvez... Depois que esse Cloud Game da Ubisoft for lançado assim pra todo mundo... Ela vai começar a colocar esses jogos aí da Activism Blizzard no próprio Cloud Game dela. Pode ser? Né? Porque... Ela não tá solta... Não soltou no Game Pass, não soltou no X-Cloud, no caso. O Diablo não tá lá. O COD MW3 também não está lá. Então... A gente tá... Meio que refém da Ubisoft nesse quesito. Parece que o único que vai chegar agora em agosto vai ser o Crash, né? Trilogy. Vou passar essa parte aqui. Mas o desempenho tá bem bacana, assim, né? O delay tá bem aceitável, dá pra jogar tranquilo. Se, tipo... Se funcionasse uma conexão estável, né? Assim, aqueles... Aumento de ping. Eu acho que dá pra jogar tranquilo. Opa, só foi falar, né? Quando sobe o ping lá em cima, cara. Esquece. Queria tanto testar sem VP, né? Mas, infelizmente, não vai rolar. E, assim, eu acredito que depois que liberar esse card game pra todo mundo, né? Sair dessa beta. Vai ter no Brasil, né? Com certeza. Aí, eu não sei como é que vai ser em questão de assinatura, né? Provavelmente, você vai ter que ter a assinatura da Ubisoft Play, né? Ubisoft Plus. Desculpa. Ubisoft Plus. Eu não sei se esse jogo é legal. Se você já jogou o jogo, comenta aí se você curtiu. Vamos jogando aqui, né, cara? A gente conheceu conheceu o jogo e também testou o Cloud Game. Com a bica aí, hein? Por enquanto, não temos quadriculados, né? A não ser quando o ping sobe muito lá em cima, né? Daí, sim. 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 Que tem VPN que você utiliza e ela limita totalmente a banda internet, cara. Isso fica horrível. A Urba, ela não libera toda a tua banda, mas ela consegue, pelo menos, manter uma qualidade estável, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Quero sair pelo menos lá pra fora, cara. Sei lá. Ô, cacete. Lá pra floresta, sei lá, né? Opa. O que? Ele me deu uma arma? Opa. Eu ouço você. Os soldados estão em todo lugar. É tudo bem. Desce. Veja um caminho. Vamo lá. Vamo jogando aqui, galera. O vídeo vai ficar longo, mas não tem problema não, né? Vamo testando aqui. É um... O primeiro contato com o jogo, realmente. Vamo lá. Puta. Vamo, 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 vamo. Beleza, filho. Tamo indo. Só preciso achar onde é que eu tenho que ir. Mesmo com esse ping operativamente alto, ainda dá pra... pra jogar tranquilo. Cara, parece que eu tô jogando uma espécie de Alien Isolation. Ok. Espera. Você ouviu isso? Olá, Blue. Você ainda está aqui? Nós só queremos falar. Eu vou lhe dar um presente. Sim, isso vai funcionar. Isso foi perto. Stealth não, né, filho? Já era. Não deixe eles escapar. Escreve para matar. Nossa, velho jogo aqui é... Eu não sei onde é que eu tô, se é uma nave, não é, né? Com certeza não é. Eu estou aqui para matar alguns naves. Como é que a gente vai abrir isso aqui? Talvez precisa de algum cartão, não sei. A gente veio de lá, né, então... Deixa eu ver se tem algum painel aqui. Pô, mas essa... Essa bichona aqui é grande, hein? Olha o tamanho dela. É... Tem uns painel aqui, mas não funciona, né? Aqui, consertar. Beleza. Bicho é... Ninja, né? Eita. Deixa estabilizar. Estabilizar. Deixa eu diminuir o delay. Aí, pronto. E agora? Aqui. Eu não sei se a gente vai tretar, né? Vazei. Vazei. Quero escapar daqui, pra me ver como é que fica esse jogo lá fora. Nova vegetação, talvez. Negócio gigante, cara. É que assim, a qualidade até aqui tá boa, né? É que não tem como a gente julgar muito o desempenho, porque a gente tá usando a VPN, né? Isso aqui vai interferir um pouco. O certo é a gente testar sem a VPN pra ver como é que funcionava, mas não tem como, né? Pelo menos não... Não por enquanto, né? Mas a gente dá um jeito. Pra tudo tem um jeito, né? Aí. Essa senhora quer o parkour aqui, tá? Vou ler parkour aqui, tá intenso. Como é que sobe aqui, minha filha? Minha filha, você tem quase... Três metros de altura. Qual o problema... É que aqui também o dele tá atrapalhando bastante. Nessa parte aqui. É, conseguimos sair, né? É. E a conexão caiu. Bom, deu pra ver que a gente conseguiu testar, né? Assim, eu acho que tem futuro, né? Pode ter futuro se... Talvez, já integrado com a assinatura da Ubisoft Plus, trazer os jogos, né? Já que ela tem os direitos de streamer do Xcloud, vamos dizer assim, Activism Blizzard, né? Trazer os jogos aí pra Ubisoft Play. Seria interessante. Sim. Pra quem já assina, no caso, a Ubisoft Play e ainda poder jogar os jogos da Activism Blizzard, eu acho que seria interessante. Beleza? Quer testar? É só seguir o tutorial aí que você vai conseguir numa boa. Eu acho, né? Se inscreve no canal, se você é novo, ativa seu sino. Até o próximo vídeo. Valeu e... Falou.